E aí família Raziel Pet. Siga nossas dicas valiosas aqui no nosso canal e saiba como cuidar do seu pet e torne-se um especialista no assunto. Curta nosso canal agora e não perca nada. Três dicas para ajudar seu cão a viver mais animais de estimação estão frequentemente entre os membros mais queridos de nossas famílias. É devastador que nossos amigos peludos favoritos, que às vezes gostamos mais do que nossos parentes humanos, desculpe tia Carol, tio Enio, hahaha. Brincadeira. Tenham o menor tempo de vida. Mas nem tudo é ruim. Aqui estão algumas dicas para ajudar a aumentar o tempo de vida do seu peludo de estimação. Cuidado com o peso do seu cão Pugs Rechonchudos parecem adoráveis andando por aí. Mas quem quer dizer a eles que eles precisam reduzir o quanto estão comendo? A obesidade em animais de estimação é uma das maiores ameaças à saúde dos cães e pode ter um sério impacto em sua vida. Tudo que você alimenta seu cão deve ser denso em nutrientes. Quer dar um passo adiante? Certifique-se de que eles estão recebendo porções corretas e alimentos frescos. Não se esqueça, as porções são afetadas pela raça, tamanho e peso do cão, entre outras coisas. Converse com seu veterinário e faça o teste para descobrir quantas calorias por dia seu filhote deve comer. Faça caminhadas no parque o segundo passo para um peso saudável para o seu bebê de pelos é o exercício. Ficar ativo regularmente ajudará a mantê-los vivendo mais e melhor. Caminhadas regulares são uma ótima maneira de começar, mas tem problemas para se lembrar de sair várias vezes? Use seu smartphone para definir um alarme. Além das caminhadas, você pode ir ao parque brincar de buscar no quintal ou agendar uma brincadeira com seus amigos favoritos junto com seu cão. Não se esqueça do dentista, é muito importante para eles fazer exames dentários regulares. De acordo com especialistas, cerca de 70% dos cães com mais de 3 anos têm algum tipo de doença dentária que pode levar a mais do que apenas os sintomas óbvios, como hálito fedorento e dentes amarelados. Se não forem controladas, as bactérias na boca do seu cão podem afetar o coração, os rins ou o fígado. Sugerimos adicionar um check. Apodontológico às consultas veterinárias anuais do seu cão. E aí, você tem esses cuidados com seu peludo? Se compromete em fazer tudo certinho? Comenta aqui para nós! Essas foram as dicas da Azeal Pet para vocês. Se gostou, não esqueça de deixar seu comentário e compartilhar. Até a próxima família, porque os pets são a nossa paixão!